Parabenizar o prefeito Alexandre, parabenizar a população da Caraú por essa homenagem e é uma homenagem que tem um significado até maior do que em outros anos porque nós sabemos o que os gestores têm atravessado, principalmente nesse ano de 2015 e 2016 em relação a dificuldades econômicas, em relação a dificuldade da política as questões hídricas que têm assolado o Estado do Ceará portanto esse é um reconhecimento que tem um significado maior ainda nesse momento e quero aqui parabenizar o prefeito Alexandre, um homem trabalhador um homem sensível aos problemas da população da Caraú temos feito grandes parcerias no município, não só na área da infraestrutura, na área da saúde, na área da educação e não tenho dúvida que o povo de Caraú tem ganho muito com a administração do Alexandre e com certeza continuará ganhando porque ele precisa continuar fazendo o grande trabalho que vem fazendo no município forte abraço e a minha eterna gratidão ao povo da Caraú pela oportunidade que me deram de ser governador e reiterar aqui o nosso compromisso de continuar fazendo as parcerias com o município e com o prefeito Alexandre